Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho, caipira do Brasil, né, estamos aqui na marcenaria, na nossa nova marcenaria Curva de Rio, na Acadâmia, e vamos falar hoje sobre tábua de corte, é. Você sabe muito sobre tábua de corte, Zé Douradinho? Estamos aprendendo, vamos aprender junto, né, aquela história quem quer caminha, né, então, quando você começa a falar assim, não, da água pra frente eu vou fazer tábua de corte, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender, né, saber o máximo sobre tábua de corte, nós estamos fazendo aí uns cursos intensivos, aí no YouTube, né, com os nossos amigos, os YouTube aí mais antigos, mais experientes que nós, tem muita experiência pra passar, né, e tô aprendendo, né, já fiz um lote de tábua de corte que não serve pra nada, né, que se eu sei, como ela diz, não passa nos testes, né, entendeu, então é bom, é importante nós aprender, né, nós saber mais sobre tábua de corte, não é qualquer madeira, qualquer tipo de madeira, né, qualquer qualidade que você vai fazer tábua de corte, né, o pessoal, não é não, Zé, não, 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 fomos ali na venda, né, pra modo de ver se nós arranjávamos umas tábua lá, né, o pessoal faz, Zé Douradinho, roxinho é uma tábua boa, é madeira boa, acaba aí, acabou que você diz, Zé, roxinho é uma das madeiras boas pra fazer tábua de corte, né, é que é, quando ela diz o outro, o roxinho é roxinho, é quando é verde, depois que seca já não é tão roxinho assim mais não, né, não vai dar aquele, aquela boniteza, aquele efeito bonito mesmo na, na tábua, né, que muitas vezes as pessoas, às vezes, faz uma tábua, né, de qualquer maneira, né, faz, ela pega o roxinho, que o roxinho é roxinho mesmo quando tá verde, né. Não entendi não, roxinho é verde, roxo quando é verde, roxinho é roxinho quando é verde, ah, meu Deus, não é quando é verde, verde é tipo de falagra toda, é quando ela tá, que tem água, né, não secou, não tá, verde é quando não tá seco, agora endoidou mesmo, é mais ou menos isso, vai, né, entendi no barco. Logo, logo ela enxuga, vai dar um lote de feita, ela vai perder aquela qualidade e ela vai trincar, né, dilatar, vai movimentar, como diz o outro, vai trabalhar dentro da tábua e vai estragar a sua tábua, se ela for feita com várias peças, se for feita com uma peça só, não faz tanto efeito, né, mas é isso, primeira coisa que nós estamos aprendendo é que, como diz o outro, é que existe a madeira própria, né, específica pra fazer, não, não é só uma, um lote de madeira, né, você nunca usa madeira branca, né, isso, então aquela tábua que nós fizemos pro vídeo ali tá errada, tá, é, tá errada, você tem que usar madeira de serme, né, madeira de lei, madeira de primeira, madeira dura, principalmente madeira dura, né, pra, pra quê? Pra durar, madeira dura é pra durar, é, fizemos, fizemos um cunhado de lote, esse aqui logo, logo, nesse, outro dia nós fizemos um vídeo dessa tábua aqui, né, ficou muito bonito, o pessoal, né, gostando muito, todo mundo querendo ganhar ela, né, mas pelo que eu já aprendi, essa tábua aqui, já pode ir pro lixo, vamos jogar fora, né, por quê? Porque ela não serve pra, pra ser usado, ela não passa no teste, ah, cê tá brincando, Zé Adraninha, essa, é, serve pra viola, não, é virado aqui, assim, ó, pode fazer dela uma viola, né, vai, vai funcionar, mas, pra carne, pra churrasqueiro, né, não vai servir não, pro que, Zé Adraninha, eu vou te explicar aqui, um lote de coisa, né, e depois na volta vai lá de, das, das nossas pecinhas, nós tava aqui cortando, né, essas pecinhas, um lote de espessura, que nós vamos fazer uma, tipo, uma machetaria, né, um lote de tábua, cê vai acompanhar nós, daqui pra frente, que, ó, tem aqui, vai moer, macadâmia, vai frever com a escuma, né, e, então, se, já que a incenso, né, canta, além da minha própria literaria, é a sombreza, pois é, querido, eu já tô aqui me empolgando, achando que eu tenho, que eu sou um artista da viola, né, mas, nós vamos falar hoje, não é da viola, é da tábua, né, então, aquilo ali, nós vamos fazer um lote de, de modelo de tábua, né, pra sortear, né, pra dar de presente, né, e quem sabe, se sobrar, nós até vende, né, pra nós usar também, isso mesmo, nós até vendem, mas só que eu não quero nem dar, nem vender, nem emprestar uma tábua que não, que não esteja dentro do padrão, né, aquela coisa que você vai comprar, ou vai ganhar, uma tábua, depois o outro pra cima, o criaturo, essa tábua, você não pode usar não, porque ela tem madeira branca aqui, ó, madeira branca, é, madeira, madeira fraca, mais fina, porosa, que ela vai guardar fungos e bactérias, vai, é, vai, ela vai absorver o que tiver, a carne lá, o óleo, a gordura lá, e vai fazer um, um criatório, um criame de fungos e bactérias que vai te prejudicar, né, então, a madeira branca, porosa, ela não serve pra isso, então, essa aqui, depois que nós acabar o show, nós vai jogar lá fora, isso, mas agora enrolou tudo, peraí, cadê a mais parte branca dessa madeira que eu não tô vendo, essa aqui, isso não é branco, doutoradinho, isso, isso é outras cores, mas branca, criatório, é que nem aquela história do verde lá atrás, né, madeira branca, não necessariamente quer dizer que ela é branca, né, ela é, não é cerne, então, a parte que não é cerne na madeira, é chamada de madeira branca, né, uma madeira sem qualidade, ou com pouca qualidade, né, Zé Treini, peraí, não pode fazer, mas tava de corte com madeira branca, não, então, tem que escraçar outras cores, não, peraí, peraí, branca, existe o branca cor, existe o branca qualidade, né, mas, ei, meu Deus, não vai enganar, não, tudo, durante, não, quando se chama madeira de madeira branca, né, madeira branca ou madeira de lei, isso, você tá falando sobre qualidade da madeira, né, qualidade da madeira branca é a parte da madeira que não tem qualidade, essa aqui é uma madeira de lei, né, é, o caminhão não é madeira de lei, mas ela é, quando ela é tirada só um pedaço de cerne dela, quando se usa a parte, você sai do cerne, passa pra cá, que não é cerne, essa madeira aqui é chamada de madeira branca, nossa, complicado, né, mas pode ou não pode fazer tábua de madeira branca, se a madeira branca for uma parte de lei, né, for a cor, a cor da madeira, pode, agora tem muita gente aí que tá falando assim, não, Zé Adoradinho, eu, eu quero a tábua, não é pra botar na carne, não, eu quero uma tábua sua, escrita seu nome, Zé Adoradinho, caipira do Brasil, que é despondurar na parede, né, bom, se for pra despondurar na parede mesmo, pode, né, mas, volta e meia, depois que você empolga, você pega ela na parede e leva ela pra churrasqueira, aí pronto, aí ele vai nós dois pro brejo, né, e eu sei, então, eu acho que é melhor nós pensar direito nesse trem, né, ah, a daquilo é mais bonito, ó, a daquilo é mais bonito, a viola daqui fica mais simpática, bom, você tá vendo, eu fiz essa tábua, moda esses desenhos, né, isso aqui é a embuia, embuia não, que mais chama isso aqui, cabeuna, não fala cabeuna, cabeuna, né, tem gente que cabeuna, né, é bonito demais essa madeira, e aí, mas só que tem esse problema, a caviuna, o bonito dela é quando ela contrasta a parte branca, né, que não é branca, a parte branca que não é branca, e com cerne, né, e aí dá esse efeito, se você for fazer uma peça só do cerne, ela vai ficar parecendo a sucupira também, né, vai ficar, ela tem o mesmo trago, o caso, com o mesmo dazeite da sucupira, cachorro, carma, aí, mas o efeito dela, bonito, imóvel, qualquer coisa, é quando tem as, 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 as cores, tudo, nesse caso, aqui pra nossas trabas, ó, enxuou, mas pode nem fazer outras coisas, né, com o enfeite, né, um mózinho, um caixinho, uma coisa, mas tábua de corte desse processo aqui, não pode, né, então, então, você já sabe, né, vamos fazer outros, mas temos outros, outros modelos, temos logo, adeus, né, temos fazendo aqui, ó, essa aqui já é uma tábua que, essa pode, eu vou mostrar depois o fazume dela, né, que ela tem madeira, essa aqui é a garapa, né, não é, a garapa, garapa, garapeira, o pessoal fala, que é uma madeira própria, né, você pode fazer os enfeites aqui com a madeira, exatamente, o jatubá, o anjico, né, o cerne da caviuna mesmo, né, uma coisa assim, então, podemos enfeitar, mas nunca botar madeira branca em tábua de corte, né. Tem outro, tem esse modelo, assim, ó, bem, essa aqui é bem levinha, né, uma tábua também, que essa aqui é feita só com cerne também, tem um lote desse, tem IP, tem não sei o que lá, não sei o que lá, tem outro aqui, não sei o que lá, não sei o que lá também, né, que você foi achando, mas é madeira dura, né, e é levinha, essa tábua que você tem uma loção aqui, ela tem um vírgula três, né, três milímetros de espessura, é uma tábua que o caboclo encomendou para levar na mesa, assim, desse tipo assim, sem forçar muito, ó, pica aqui o queijo, o tomate, ele leva na mesa, né, e aí a pessoa faz assim, vamos mostrar, eu faço uma delas também, as pessoas falam assim, o Zé Dradinho, você esqueceu de fazer a canaleta na tábua? Aí vem aquela história da canaleta, peraí, canaleta, canaleta é para a tábua de carne, nós estamos falando de tábua de corte, né, então a tábua de corte pode ser tábua de carne, pode ser tábua de corte, você pode usar as duas coisas, agora a canaleta, ela se limita, quando você bota uma canaleta na tábua, ela fica uma tábua específica para carne, né, só para o churrasco, bom, tá certo, se você tá ali na beirada da churrasqueira, fazendo churrasco lá, tirando a churrasqueira e botando na tábua para você cortar, aí é uma tábua de corte para carne, para depois você levar na mesa, você não vai levar naquela mesma tábua, uma tábua na grossa, reforçada, para a mesa, você vai botar ela numa tábua mais, né, mais delicada, né, aí você vai botar uma tabinha dessa aqui, que é uma tabinha levezinha, bonito, mesmo tamanho, né, na faixa aqui de 40 centímetros, 30 por 40, 30 por 50, por aí, né, então, até essa questão de tamanho, é bem relativo, você tem, você vai fazer sua tábua, você faz o tamanho que quiser, mas o pessoal fala assim, ó, geralmente a tábua de corte é 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros de largura, e de 25 a 60 centímetros de comprimento, né, você pode fazer dentro das medidas, é proporcional, né, mas é do tipo que você quiser, que você gostar, né, que você preferir. Então, a canaleta é opcional, você põe ou não, né, dependendo da tábua que você vai fazer, você bota a canaleta, não, se você quer uma tábua específica para carne, que é gordurosa, vai a canaleta. Essa aqui é uma que eu fiz há muitos anos, tinha canaleta, né, o caboclo encheu aqui, né, encheu de uma maneira errada, de um tipo errado, né, fizeram nessa tábua aqui, foi o meu filho que fez, né, também não tinha experiência, não sabia, né, e eu fiz a tábua dele, presente, né, inclusive, ele mandou escrever lá, foi ele que fez a primeira vez, escreveu aqui, né, e aí, depois que nós passamos, escreveu também, hoje nós escreveu também, mas ela resolveu, né, vendo os vídeos aí, de muitos vídeos na internet, falou assim, resinar a tábua de corte, não resina a tábua de corte, não se pode, né, então, é nisso, não pode. Em tábua de corte, você não bota verniz, não bota resina, é só, o tratamento é só com óleo, né, óleo, 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 de olívia, de oliva, óleo mineral, né, pra fazer o tratamento, depois tem o acabamento, que você vai fazer com, é uma pasta, né, que você faz com óleo mineral e cera de abeia, pra fazer o tratamento. Quantas vezes você trata? Uma vez por semana, né, não é se você trata uma vez e larga pra sempre, sempre pra mim, não, é que o acabamento fica bonito, com cera, é em coisa assim de, de dois, três dias, depois ela vai ficando fosca, 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 vem, né, então bota, passa a cera nela duas vezes por semana, uma vez por semana, ela vai estar sempre bonita e tratada de um tipo que você pode usar. Nós vamos fazer uma deforma nessa aqui, né, tentar fazer, que essa aqui, se ela já foi resina, resinada, ela, ela, ela tentou ser resinada, mas não foi, porque ela já tinha sido tratada com óleo, né, e depois foi tentar arrumar resina nela, não deu, então nós vamos fazer uma recuperação nela, pra botar ela na parede, né, que também vai pro arquivo desodoradinho, né, ele não vai pro menino mais, que ele não vai usar ela mais não, mas, é, é, porque a gente não pode, né, mas depois nós volta com mais informação, né, um lote de informação que a respeito estava. Espero que você gostou do vídeo, que você já likeou, né, se não likeou, like, agora se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa, da nossa grande família, não esquece da likeada, de se inscrever no canal, viu? Um abraço, fique com Deus, até mais, e nafe, nafe, neném, tem muita coisa sobre tábua vindo por aí, aguarde, entende.